A saúde foi o tema mais falado por estes dias em Meda. Atividades físicas, workshops de comida saudável e rastreios de diabetes foram algumas das iniciativas da Segunda Semana da Saúde. Um evento que veio relembrar a importância de manter uma vida saudável. Há necessidade de exportar as pessoas para terem um tipo de vida saudável. Portanto, cada vez há mais o sedentarismo e há uma forma também de entendermos que as pessoas, de exportar a atenção das pessoas para estas necessidades. Combater o sedentarismo e mostrar a todos as alternativas para manter um corpo são. As escolhas cabem a cada um e por isso mesmo não quer demais relembrar as melhores opções para a saúde. É sempre bom relembrarmos a importância tanto da alimentação como de outros fatores também importantes para a saúde, como a atividade física, também a questão de prevenção de certas doenças que são bastante ligadas aos estilos de vida. E é nesse sentido que nós queremos também sensibilizar a população para preocuparem-se mais com a parte preventiva e não só com solucionar o problema. Prevenir é a palavra de ordem e muitas foram as atividades a ensinar como fazer. Houve várias sessões de show cooking com refeições saudáveis e mesmo em termos de atividades de desporto, digamos, ainda agora está a decorrer uma sessão de esclarecimento no sentido das pessoas também terem o tipo de postura corporal que está neste momento a seguir. E durante a semana vamos ter várias atividades, até mesmo em parceria com a escola, com as IPSS do Conselho, portanto para também dinamizarmos essa população. Dinamizar e levar toda a população a ter uma vida saudável. A saúde é um bem comum e as pessoas têm cada vez mais interesse em aprender práticas saudáveis. As pessoas têm-se mostrado interessadas, pelo menos nas atividades que temos desenvolvido, como show cooking vegetariano que fizemos ontem, hoje vamos ter um de show cooking de nutrição desportiva. As pessoas estão a aderir e estão a gostar, portanto acho que é um balanço positivo. Pela adesão que as pessoas têm tido, estamos convencidos que foi uma boa iniciativa. O balanço é positivo, significa que é para seguir com esta atividade? Sem dúvida alguma, portanto para o ano garantidamente teremos a terceira semana da saúde. Uma garantia dada pelo município, a terceira edição da Semana da Saúde irá decorrer para o ano, com mais atividades, mas sempre com o mesmo propósito, relembrar a toda a população a importância e uma vida com saúde. Legenda Adriana Zanotto